A Polícia Civil ouviu a ex-namorada do jogador Caio Paulista sobre uma denúncia de violência doméstica contra o atleta. Clara Monteiro publicou fotos nas redes sociais com hematomas no rosto. Guilherme Rajão vem ao vivo com a gente para trazer mais detalhes desse caso. Rajão. Oi Yuri, boa tarde para ti e para a Débora novamente. Pois é, vamos falar sobre esse caso que vem ganhando repercussão a nível nacional por conta, obviamente, das denúncias feitas pela Clara Monteiro, ex-esposa do Caio Paulista, jogador do Palmeiras. Ela acabou sendo ouvida pela polícia nesta terça-feira. Nós estivemos na delegacia da mulher, onde ela foi ouvida pela delegada responsável por este caso. Lembrando que a Clara não havia feito um boletim de ocorrência e a polícia tomou ciência sobre este caso através das redes sociais e também, é claro, através da imprensa. E acabou convocando, intimando a Clara para prestar depoimento e falar sobre as denúncias que ela fez através das redes sociais. A Secretaria de Segurança Pública disse que ela seria ouvida nos próximos dias e isso acabou, então, se confirmando nesta terça-feira. Ela disse nas redes sociais que estava exausta, que havia ultrapassado todos os limites. E o jogador de 26 anos, o Caio Paulista, acabou afirmando nas redes sociais também que não agrediu Clara Monteiro, que nunca agrediu nenhuma outra mulher. Eles têm uma filha, bebê, que é fruto desse relacionamento que teve início no ano de 2023 e agora, certamente, após esse depoimento, esse caso deve ganhar novos desdobramentos. Volto com vocês. Obrigada, Guilherme Rajão, pelas informações. Bom trabalho!